O Centro de Cultura e Arte da Universidade Federal de Segipe, Cultarte, reabre no mês de julho com exposições do acervo cultural do local. A ideia é retomar as atividades presenciais aos poucos, já que o espaço vai passar por uma reforma de reestruturação. A partir de julho, agora, começa a parte da reabertura do Cultarte com as exposições. Depois do primeiro ano que houver o investimento na infraestrutura, no segundo ano a compra dos equipamentos, aí os cursos e oficinas só acontecem no segundo ano, depois de iniciados os projetos de reestruturação do centro. Por enquanto, o que temos é a reabertura com exposições, com atividades. O diretor do Cultarte, Nino Carvan, explica como vai funcionar o projeto de reestruturação, que será realizado por etapas. O projeto foi dividido em quatro etapas, um projeto de médio prazo, que prevê no primeiro ano o investimento na infraestrutura, transformando o teatro no Cine Teatro Juca Barreto e nos porões do Cultarte, onde serão futuramente os laboratórios. O segundo ano prevê a compra dos equipamentos e o início dos cursos e das oficinas e ao longo desses anos vai se avaliando e aumentando a complexidade desses cursos e oficinas. Ao final desse período avalia-se a continuidade dos projetos e tal. Ainda segundo o diretor do espaço, a reforma vai beneficiar os alunos, formando grandes profissionais das artes e audiovisual. A ideia é formar jovens técnicos para atenderem as demandas das cadeias produtivas das artes e da cultura. O reese do espaço, que era roadmap de amster권as das artes e faixas da cultura. Os alunos tem uma das garantas dociovalo, que era mais importante. O